Olá, chegamos ao capítulo 10 do nosso curso e nesse capítulo a gente trata de temas da agenda contemporânea do sistema interamericano. São temas que são muito frescos para a comissão e para a corte, não porque são questões novas, porque na verdade vocês vão reparar que são questões históricas das Américas, mas porque têm merecido olhares renovados nos últimos anos por uma série de razões. O primeiro desses temas é a relação entre direitos humanos e pobreza. E quando a gente fala de direitos humanos e pobreza, é importante a gente dizer que muitas vezes se pensa na pobreza somente como uma coisa monetária. Se define pobreza muitas vezes apenas a partir de um número. Mas outras definições da pobreza incluem também alguns outros elementos que complementam somente a visão monetária. Isso inclui, por exemplo, o acesso à educação de qualidade, a capacidade de ter uma alimentação saudável, a possibilidade de viver em uma moradia adequada. Todas essas questões nem sempre são capturadas pela definição somente monetária da pobreza. E quando a gente tem esse olhar mais amplo, a gente percebe que a pobreza pode ser definida não apenas a partir de um número, mas sim como uma limitação, uma privação sistêmica de capacidades e liberdades básicas do indivíduo, o que acaba influindo, por definição, no exercício de seus direitos, todos os seus direitos humanos. Por isso, o sistema interamericano considera que a pobreza, por definição, ela se caracteriza como uma violação múltipla de direitos e que ela está tanto na causa quanto na consequência de violações de direitos humanos que são abordadas continuamente pelo sistema. Então, a Comissão Interamericana, em particular, caracteriza a pobreza como uma violação generalizada de direitos humanos e que merece atenção específica. Por conta disso, foi feito recentemente um relatório da Comissão Interamericana que aborda de forma detalhada quais são as obrigações dos Estados no combate à pobreza e explica que o combate à pobreza tem que ser feito a partir de uma lógica de direitos. Bom, esse é o primeiro tema. Um segundo tema, que é tratado pelo capítulo 10, é a relação entre empresas e direitos humanos. Até agora, a gente veio falando muito dos Estados e quais as obrigações dos Estados em relação à violação de direitos ou à proteção de direitos humanos. Mas, na vida real, na prática, muitas vezes as violações de direitos não são cometidas por um país, um governo ou mesmo por um agente estatal. Muitas vezes essas violações são causadas por empresas ou outros agentes privados. Então, recentemente, o Direito Internacional dos Direitos Humanos tem se preocupado em entender quais são as obrigações dos Estados em relação a esses cenários, ou seja, se uma empresa está violando direitos humanos, o que o Estado tem que fazer para impedir que essa violação ocorra e para reparar os direitos, para reparar a vítima pela violação dos direitos que ela sofreu. Para entender essa relação, a gente analisa os parâmetros do sistema interamericano, para analisar situações em que violações de direitos humanos são cometidas por agentes privados. E a gente vê que as mesmas obrigações de respeito e garantia que a gente já analisou em relação a outros temas, se aplicam também aqui. Ou seja, o Estado tem o dever de não apoiar, colaborar, instruir ou, de qualquer forma, levar empresas a violarem direitos humanos. E ele também tem o dever de tomar todas as medidas e fazer isso com devida diligência para garantir que violações cometidas por empresas não ocorram ou, se ocorrerem, sejam devidamente investigadas, punidas e que as vítimas tenham reparação pelas violações sofridas. Então, é para analisar essas situações que o capítulo trata do tema de empresas e direitos humanos. Um terceiro tema tratado pelo capítulo é o direito ao desenvolvimento. Esse direito assegura a todas as pessoas a possibilidade de se integrar aos processos de desenvolvimento, seja ele econômico, social, cultural, político, o que significa tanto a sua capacidade de contribuir para o desenvolvimento, como de desfrutar os benefícios do desenvolvimento. E entender o desenvolvimento como um direito é algo que vem ocorrendo há um tempo na comunidade internacional, tem uma declaração das Nações Unidas muito importante sobre esse tópico, que vem lá de 1986, mas que vem sendo tratada continuamente na jurisprudência do sistema interamericano. O quarto tema que o capítulo aborda são os direitos digitais. Esse capítulo vai olhar para a internet e entender como a internet se relaciona com os direitos humanos. A internet, a gente sabe, engloba todas as partes da nossa vida. Ela permite que as pessoas acessem informações, que as pessoas se organizem, que as pessoas se expressem. Então, ela é um veículo para... uso para desfrute de direitos humanos, mas também podem ocorrer violações de direitos humanos na internet. Então, a Comissão Interamericana e a Corte têm olhado para o mundo virtual e procurado analisar quais são as obrigações dos estados em relação à proteção, especialmente do direito à liberdade de expressão e do direito à privacidade, mas também de todos os direitos humanos no ambiente online. Por fim, o capítulo se encerra com um olhar sobre a relação entre direitos humanos e corrupção. Esse fenômeno que foi tratado pelo sistema interamericano como uma questão estrutural das Américas. E por isso, o sistema tem olhado para a corrupção e procurado entender como ela afeta os direitos humanos, mas também como o combate à corrupção deve respeitar direitos humanos. E os órgãos do sistema têm concluído, têm afirmado que os estados têm uma obrigação de adotar estratégias eficazes para combater a corrupção e que essas estratégias devem ser adotadas a partir de uma perspectiva de direitos humanos.